O que é o Biraçó? A região, de quase 2 mil alunos, nasceu do anseio de salvarmos vidas de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social e profissionalização deles também. Então, além de ser um projeto social, ele é um projeto empreendedor que encaminha os jovens para o mercado de trabalho. Agora você vai fazer uma apresentação, que eu vou participar dessa apresentação, porque as pessoas pensam que eu não luto o Karatê. E você acha que luta, né? Eu vou dar aqui o meu microfone para o Caio segurar, vamos lá. Apaga esse mico mais uma vez. Ó, quem acertar um chutou o Ti, que é um dos golpes do Karatê no Ivan, tem um almoço por minha conta, tá? O que é isso, Ivan? Foi bem demais Tá pensando que é só isso? Tem mais, espera rapidinho Pronto, é agora Já tava indo bem Ivan, não inventa Entendi Vamos fazer o seguinte Depois dessa apresentação de Karate aqui Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com a animação de Mirasol Na caravana do Globo Esportes